Depois de iniciada oficialmente a campanha dos candidatos que vão disputar a eleição deste ano, o Ministério Público Eleitoral promete ficar de olho em algumas situações específicas. Veja quais são. Situações de propaganda que é política negativa, propaganda que ofenda candidatos e candidatas, propaganda que não cumpram a legislação eleitoral de forma geral e a compra de voto, cada dia vai aproximando o dia da eleição, mas se intensifica por parte do Ministério Público Eleitoral e de todas as polícias em geral, que está também de olho, a fiscalização de eventual compra de voto. Nas redes sociais a questão de não ofender, de não fazer propaganda negativa contra os outros adversários e principalmente não divulgar fatos e verídicos, propagandas, informações falsas.